Olá galerinha que nos assiste sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse não é um vídeo qualquer estamos comemorando hoje 100 vídeos Olá sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e como é um vídeo especial escolhi um problema bem legal do livro O Homem que Calculava de Malbatarram esse livro aqui ó o livro na verdade não era de Malbatarram mas sim de Júlio César de Melo e Sousa um escritor matemático filósofo brasileiro que usava o pseudônimo de Malbatarram nos seus livros para chamar um pouco mais de atenção escolhi para apresentar para vocês e comemorar o vídeo número 100 um dos problemas mais interessantes do livro O Homem que Calculava trata-se do problema os 35 Camelos mas antes de começar já deixa um like nesse vídeo inscreva-se no canal ative as notificações e não perca nada do que acontece por aqui beleza vamos começar então bom o conto os 35 Camelos do livro O Homem que Calculava de Júlio César de Melo e Sousa pseudônimo Malbatarram retrata o seguinte Malbatarram ao chegar em uma pequena cidade árabe observou três irmãos discutindo três irmãos brigando e os três brigavam por uma herança de 35 Camelos deixada pelo pai só que antes de morrer o seu pai disse o seguinte que o mais velho deveria receber exatamente metade desses Camelos ou seja seria metade de 35 que daria exatamente 17 Camelos e meio o irmão do meio deveria ganhar um terço desses Camelos ou seja um texto de 35 que dá aproximadamente 11,666 Camelos ou seja dá uma dízima periódica o irmão mais novo por sua vez deveria ganhar um nono do total desses Camelos ou seja um nono de 35 que dá aproximadamente 3,888 também uma dízima periódica bom qual era o problema a ser resolvido porque que os irmãos estavam brigando eles estavam brigando porque na divisão observada não é possível determinar exatamente quantos camelos cada um vai receber porque quando se determina a metade de 35 dá 17 e meio não tem como parte um camelo no meio né quando se determina um terço de 35 dá exatamente 11,6666 não seja uma dízima periódica também não tem como determinar esse número de Camelos quando se determina o nono dá algo semelhante 3,888 ou seja nas três divisões não se tem como determinar um número inteiro de Camelos para cada um Malbata então ao observar aquela confusão entre os três irmãos se propôs a resolver o problema que que ele fez pediu emprestado o Camelo do seu colega de viagem e adicionou aos 35 Camelos que deveriam ser divididos entre os três irmãos quando ele pegou os 35 Camelos que deveria ser divididos entre os irmãos e adicionou um Camelo do seu amigo e que aconteceu tiveram então no momento 36 Camelos e não mais 35 calculando agora metade de 36 o primeiro irmão iria ficar exatamente com 18 Camelos certo e aí não poderia reclamar porque antes ele iria ganhar 17,5 agora vai ganhar 18 ao calcular um terço de 36 Camelos o irmão do meio dessa vez iria ficar com 12 Camelos e também não poderia reclamar porque antes estava apenas com 11,6 claro que o irmão do meio também ficou satisfeito e para o irmão mais novo que corresponde a um nono do total de Camelos ou seja um nono de 36 dá exatamente 4 Camelos e nesse caso aqui o irmão mais novo também não poderia reclamar já que ele iria ganhar menos que 4 Camelos certo mas olha só o que aconteceu quando somamos os 18 Camelos do irmão mais novo mais os 12 do irmão do meio mais os quatro do irmão mais novo nós teremos exatamente 34 Camelos certo ou seja sobraram então dois Camelos né um desses Camelos é claro era o do amigo de Malbataã aquele Camelo que ele pediu emprestado no início da resolução do problema e o segundo Camelo dos irmãos resolveram se entregar para Malbataã que foi quem os ajudou a resolver o tão complicado problema dos 35 Camelos tranquilo esse é apenas um dos diversos pontos árabes matemáticos que Malbataã conta em seus livros e o homem que calculava é um dos melhores livros escritos por Julio César de Melo e Souza utilizando o pseudônimo de Malbataã finalizamos o nosso vídeo de número 100 te agradeço por estar sempre conosco aqui no nosso canal assistindo todos os vídeos compartilhando você que ainda não é inscrito por favor inscreva-se e participe deste grande projeto idealizado por nós ok um abraço a todos tchau até a próxima valeu E aí